e boa tarde amigos do canal Carlos G o canal do bolão das moedas da loteria né bolão que tá aí devagarzinho aí mas nós vamos chegar lá né gente então tá aí os jogos hoje da quina gente já fizemos o terno duas vezes consecutiva gente duas vezes consecutiva vamos aí que nem eu falo vamos acreditar vamos ter fé vamos bater o joelho no chão gente temos que fazer isso temos que pedir a ele você sabe quem ao nosso Deus não é pecado não gente temos que pedir se você quer não quer você não quer né as suas intenções são boas né você vai ajudar você e outras pessoas Deus sabe do seu coração Deus tem propósito para para todos nós gente então tá aí sem jogos da quina do do concurso cinquenta e um sete dois de dezesseis de janeiro dois mil e vinte tá aí vou passar para vocês aí e se ganharem gente não me liguem de madrugada não por favor tá deixa amanhã que eu vou dar eu dou o resultado tá e falo né quem é que tá participando dessa divisória aí desse valor né se caso nós viemos a ser contemplado coisa que eu acho nós vamos que nós vamos ser né então é isso aí os cem jogos estão aí boa sorte muito obrigado por ter fé no nosso Deus por ter fé em você por acreditar em você e me dar uma chance de tá podendo nos ajudar muito obrigado uma ótima tarde e vamos e vamos esperar entre vinte e vinte e uma hora para a gente saber aí do nosso resultado e o Sara Bahia confere para nós aí e manda para mim aí Sara você é magnífica Sara Bahia um grande abraço então obrigado gente falou Carlos G o rei do bolão e aí